Um adolescente de 14 anos foi apreendido, suspeito de pichar o muro do 18º Batalhão da PM, em contagem. A sujeira, com alguns símbolos, letras e a frase, me prenda se for capaz, foi deixada no local na noite dessa terça-feira. O muro foi repintado pela manhã. Segundo o comando do batalhão, o menor detido afirmou fazer parte de uma gangue. Ele já cumpre medidas socioeducativas por ter colocado fogo em uma escola municipal de contagem em 2013.